Como Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que Deus está falando. Porque Ele chama todos para ter uma vida abençoada, para ter uma vida feliz e desfrutar do melhor que existe na terra. Felizes são aqueles que conhecem o Criador, que sabem o que Deus fez e que usufruem do melhor que Deus tem na terra. O Criador 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 É Em mesmo quando eu for pescar. Direito, eu te amo todos os os dias da minha vida. Te Amo! Hoje eu te digo sim de novo pra sempre! Te Amo! I climb every mountain And swim every ocean Just to be with you And fix what I've broken Oh, cause I need you to see I don't want another pretty face I don't want just anyone to hold I don't want my love to go to waste I want you and your beautiful soul I know that you are something special And to you I'd be always faithful And I want to be what you always needed And then I hope you'll see the heart in me Your beautiful soul Yeah, yeah, yeah Oh, beautiful soul Oh, beautiful soul